Música Estive pensando e observando também A luta que nós travamos naturalmente entre o bem e o mal De fato não existe uma pessoa que seja inteiramente boa Assim como não existe uma pessoa que seja inteiramente má É um fato natural Entre nós, depois do pecado original, habita o bem e o mal E as escolhas que nós vamos fazendo de acordo com a nossa razão, com a nossa fé Vão dando a vitória ao bem ou ao mal E esses dias atrás eu vivi uma experiência interessante, não fácil Que me fez pensar sobre isso Falar algo bom, com boa intenção e ser mal interpretado Não sei se você já viveu isso, é difícil Principalmente quando a pessoa que interpretou mal É alguém ali do nosso relacionamento, é alguém que nós queremos bem E eu vivi um fato justamente nesse contexto, né? Falei algo e fui totalmente mal interpretada Aí eu sofri Eu fiquei tentando encontrar uma solução para remediar a situação E Deus me fez pensar na pessoa Na história da pessoa No contexto em que ela se encontrava Nas motivações que haviam levado-a a tomar aquela atitude E aí eu fui tomada por um sentimento de misericórdia Então, lembrei-me de uma frase de Santa Teresa de Ávila Que diz assim Quero que prestes muita atenção Para que o demônio e a tua fraca inteligência Não te façam obrigar as pessoas a viver como tu vives E isso é muito interessante Porque o canal por onde passam as nossas palavras Não pode ser as nossas feridas Não pode ser as nossas dores Monsenhor Jonas tem uma frase que é bem interessante Nesse sentido, que ele diz assim O problema é meu, mas a cara é do outro Mesmo que eu esteja vivendo uma situação de dor De constrangimento, até mesmo de angústia Mas eu preciso dar o melhor para o outro Na luta entre o bem e o mal Que nós trazemos dentro de nós O bem tem que vencer Por quê? Nós somos filhos daquele que é todo o bem Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus Quanto mais buscamos em Deus Esta força de superação Esta graça Até mesmo sobrenatural muitas vezes Para enfrentarmos os problemas As situações do dia a dia Mas nele nós conseguimos Toda a força também Para darmos o nosso melhor E isso é muito importante e necessário Eu preciso dar o meu melhor para o outro E até mesmo na questão que eu citei no exemplo De mal interpretação De distorcer aquilo que nós ouvimos Isso muitas vezes, quase sempre Tem raiz nas feridas da nossa alma Então a dica é Buscar em Deus a cura do nosso interior Buscar em Deus essa sintonia com Ele Que é todo o bem Para que o bem vença dentro de nós Para que nós possamos também transmiti-lo Às pessoas Nos lugares onde quer que nós estamos E isso é só pela graça Por isso eu convido você A pedir a Deus esta graça Vem meu auxílio Senhor Neste dia E faz desabrochar em mim Tudo aquilo que é bom Todas as sementes de bondade De amor, de ternura De compreensão De acolhimento De paz De felicidade Que estão dentro de mim Dentro de você Porque Deus nos criou assim E ao mesmo tempo Nós entregamos ao Senhor Tudo que é dor Tudo que é ferida Mal entendido Palavras distorcidas Até mesmo os sentimentos ruins Para que Ele transforme E assim nós possamos dar a vitória Ao mesmo tempo